Ué, o que que está acontecendo? Tá tudo escuro. Ah, mas não se preocupem. O escuro é apenas a ausência de luz. Querem ver como isso é bem fácil de resolver? Oi, tudo bem com vocês? Agora sim podemos nos falar, não é? Estão conseguindo me ver? Que tal usarmos essa meia-luz para brincarmos? Vocês sabiam que nas minhas mãos vivem vários animais? Querem ver? E aí, gostaram do meu cachorro? E o que acharam da minha aranha? A dona aranha subiu pela parede. E o que acharam do meu cisne? Gostaram? Vamos esticar o pescoço dele? Vamos abaixar, beber um pouquinho de água, balançar o bico. E aí, na mãozinha de vocês também vive algum animal? Aposto que sim. Quais? Hum, fiquei bem curiosa, hein? Que tal chamar o papai, a mamãe, os irmãos, todo mundo para brincar com vocês? E descobrirem quais são os animais que vivem nas mãos de vocês. Apaguem a luz, acendam uma lanterna e divirtam-se. Combinado? Até mais. Tchau. 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 Tchau.